Aí vai um desafio pra vocês, galera, se vocês não bugarem nesse vídeo, ou não completamente ficarem bugados, estranhamente estranhos, galera, você falar assim, galera, eu não sei se esse Minecraft aqui é real, eu quero que vocês peguem uma colher cheia de mostada e comam ela na hora. Mas tem que ser sincero e deixar aqui nos comentários, tive que comer mostada completa, beleza? Vamos que vamos, galera, deixa like nesse vídeo e se inscreve no canal. Vamos começar começando de agora, beleza? Começou, não tem mais volta, não tem mais jeito, mano. Se você não bugar esse vídeo, se você bugar em alguma parte, você vai ter que comer uma colher cheia de mostada. Sim, se você não tiver mostada, coloca pimenta, se você não tiver pimenta, coloca ketchup, se não for ketchup, coloca... Não sei o que que tem na sua casa, mano, alguma coisa que você não gosta, velho. Hum, ok, tá, ele vai nascer uma... uma árvore de cogumelo. Ok, e aí, só isso, mano? Tá, ele quebrou. Beleza, isso não me bugou ainda não. Até agora eu tô suave na nave, não me bugou ainda, mano. Eu tô tranquilo. Vem vocês, mas eu tô tranquilo ainda, cara. Beleza. Não, não chegou a me bugar porque eu já sabia que o portal do Nether é bugado no Minecraft, mano. Tenho até dados que... o Minecraft desbugou isso, mano. Matei agora, tô de boa. O primeiro desafio foi completo, agora o segundo, cara. Lógico do Minecraft. Tá, vai pegar o Magma Block, tranquilo. O Minecraft normal. O que ele vai fazer com esse Magma, cara? Isso que a gente vai ter que descobrir agora. Ó, tranquilo. Até aí, de boa. Colocou... fez uma passarela de Magma Block. Colocou no Survival. Tá, se ele ficar em Snake, ele não vai levar dano. E se ele não andar de boa, ele vai levar dano ainda. Tranquilo. Se ele ficar... tá. Beleza. Isso porque ele tem alguns blocos aqui, galera, que ele pode meio que ir fazendo um parkour. Mas é de boa. Beleza. Até agora, o segundo desafio não me bugou, mano. Não sei vocês aí, mas eu também tô tranquilo. O segundo desafio não me buga, cara. Dá pra... dá pra entender. Dá pra entender. Ok, segundo. Vamos pro terceiro desafio, galera. Ok. Ahn... Tem um mar gigantesco. E ele vai descer o mar. Uh, ele... Hum, beleza. Ele vai descer tudo isso. Ok, 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 ok. Até aí tudo bem. Colocou Petra. Hum. Pegar uma porta? Não. Ah, Night Vision. Ok. Pra você poder ver de noite. Ok. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No escuro, na verdade, né, mano? Não de noite, mas no escuro. Ah, eu acho que ele vai querer fazer um raio... Ah, sabia, mano. Raio-X do Minecraft. Beleza. Quase me bugou no terceiro. Mas até agora não, hein, mano? Isso acontece muitas vezes. Minecraft é especialista em bugar no raio-X, galera. Então, isso até agora pra mim também não funcionou. Então, terceiro desafio, consegui passar. Vamos pro quarto desafio, galera. Quarto desafio. Lógica do Minecraft. Eu não sei se eu vou conseguir bugar nessa, mano. Pe... Tá, ele vai colocar neve. Ele não vai fazer a mesma coisa que eu fiz no vídeo, que é tentar... Ele vai pegar cacto, cara. Ele não vai tentar cultivar cacto com a neve, né, cara? Ele não vai fazer isso. Ok, ela quebra. De boa. Isso tudo... Ah, ok. Ele vai usar a outra neve. E ela vai conseguir ficar de boa junto com o cacto. Ok. 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 Não me bugou. Não me bugou ainda. Quase me bugou, cara. Mas até agora não. Até agora não, cara. Olha isso. É... É estranho. É estranho. Mas ok. É estranho, mas não chega a me bugar. Ok. Vamos pro quinto desafio. Até agora eu tô livre, cara. Não preciso comer uma colher cheia de mostarda. Eu ia falar de uma colher cheia de Nutella. Nutella eu queria. Mas não pode não, mano. Tem que ser de mostarda, ketchup, pimenta. Qualquer uma dessas, cara. Porque passar a comida, beleza. Mas comer ela pura é horrível, cara. Que desafio, galera. Pegando uma dele até com a amiga dela. Ó, a amiga dele, né, mano? A Alex. Alex, cara. Ok. Eita, caramba. O que que tá fazendo, mano? Ai, meu Deus. Dá um medo isso aqui, cara. Ok. Até aí tudo bem. Tá pegando madeira com a amiga dele. Beleza. Até aí. Até aqui, cara. Se ele parasse o vídeo aqui já tava de boa. Mas ele não para por aí, mano. Ele quer mandar a gente descobrir alguma coisa estranha. É isso que a gente vai ter que descobrir, cara. Olha, a casa dele tá... Uh, chegou o amigo dele. Tá. Ele roubou a minha... O meu baú. Beleza. Começou a música tensa. E é agora que começa a bugar de vez, mano. Porque na hora que ele começa essas músicas. Aparece alguma coisa mega estranha. É aí que eu quero descobrir se vocês vão conseguir... É... Não bugar nessa parte, mano. Tenho certeza que vai ser alguma coisa assustadora. Assustadora. Essas músicas que ele coloca sempre aparecem essas coisas assustadoras, mano. Mas calma. Será que vai ter mesmo? Vai ter! Ela tirou a cabeça dele! Ok. O meu nível de bug foi muito acima, cara. Mas eu ainda tô um pouquinho de boa. Calma. Eu já vi piores. Eu já vi o Zezinho fazer piores que isso, cara. Mas ela pegou a cabeça dele. Eu duvido que alguém, além de mim, tenha conseguido. Quem acompanha já os vídeos do canal aqui, não se bugou muito. Quase bugou. Mas quem assiste aqui, acompanha, sabe que tá de boa ainda, cara. Eu já vi o Zezinho fazer coisa pior, mano. Sexto desafio. Vamos ver se a gente vai conseguir bugar ou não, beleza? Se você já bugou, deixa aqui nos comentários se você teve que comer uma colher cheia de Nutella, beleza? O Slime Gigante. Sabe por que eu não bugo com o Slime Gigante? Porque eu já fiz isso no Minecraft há uns vídeos atrás, mano. Já fiz um vídeo falando sobre o Slime Gigante no Minecraft e não me bugo. Então, o sexto desafio, esse foi o mais de boa possível. O quinto foi o mais difícil até agora. Mas o sexto foi o mais tranquilo porque eu já conhecia isso, galera. Você consegue aumentar o tamanho do Slime com o comando, mano. Quem não conhecia essa tática, tá conhecendo agora. Esse é o comando que ele colocou. Só funciona no Java, tá? Uma denda aí pra vocês. Só funciona no Minecraft Java. Ó, ele vai aumentar pra 50, cara. E consegue aumentar pra ficar gigantesco, beleza? O 30 nem era tão grande assim, mas o 50, mano. Imagina, é enorme, né? Depois eu vou até pegar esse comando e assustar alguém do meu Minecraft, cara. Seria muito engraçado aumentar o tamanho assim. O cara fazendo o Survival de boa e tem um Slime Gigante no mapa dele, cara. Seria muito engraçado. Seria muito, muito, muito engraçado. Mas esse aí é de boa. O sexto desafio foi tranquilo. Ele vai aumentar mais, cara. 200! Ok. Ok. Bugou o Minecraft. Olha isso, cara. Ele tá caindo. Nossa, o Minecraft nem carrega o Chunk direito, cara. Sétimo desafio, galera. Sete, sétimo desafio. Lógica do Minecraft. Vamos ver se a gente vai bugar nessa, mano. Na lógica do Minecraft, eu sempre bugo, cara. Mas eu não sei se dessa vez eu vou bugar. Será? Hum, hum. Beleza. Ai, meu Deus. Que medo, cara. Eu não quero me assustar aqui. Se eu me assustar, é porque eu vou bugar. Obviamente, mano. Eu não vou entender o que tá acontecendo. Uh. Ok. Beleza. Quebra também. Quebra com a Anvil. Quebra com areia. Quebra com gravel. E ele consegue quebrar, mano. Então, o village é mais pesado que uma Anvil. É mais pesado que um monte de areia. E é mais pesado que um monte de gravel, cara. Ele é bem gordinho, né, velho? Ele é bem gordinho, mano. Oitavo desafio, galera. Não buguei até agora. Se você bugou, deixa nos comentários, beleza? Até agora, oitavo desafio. Vamos ver se eu vou bugar nele, mano. Vai colocar um... Ok. Ok. Um beacon. Tranquilo. Bloco de carvão. Bloco preto. Ah, beleza. Ele mudou a cor do negócio, mano. Até aí, tudo bem. Será que ele vai fazer uma construção, mano? Pode ser que ele faça uma construção. Mas tem que me bugar pra isso, cara. Tem que ser a construção. Ah, beleza. Ah, não, 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 não. Isso é só uma construção, cara. Oitavo desafio foi... Eu acho que o segundo mais... Não, acho que foi o mais fácil até agora. Porque o do slime podia até bugar. Mas acabou, mano. O oitavo, esse último, foi o mais bestinho de todos. Se você conseguiu bugar em alguma parte, naquela parte lá da Alex, vou com certeza você pode ter bugado. Eu não buguei porque eu já vi piores, mano. Eu já vi o Zezinho fazer piores. Mas se você bugou, deixa aqui nos comentários, beleza? Eu vou indo nessa, galera. Um beijo, um beijo, um beijo e um beijo. E até a próxima. Fui! E aí Um beijo, um beijo, um beijo e um beijo.